É GPC, é GPC, é GPC É GPC, é GPC Pega a viola que o samba já vai começar É sexta-feira e como sempre o bicho vai pegar Chama a galera e os amigos Show do GPC tá no ar Joga o clima lá em cima com a percussão O som que a gente leva vem do coração Nem que hoje tudo é festa Pode confiar Tem bom cantando, com o som do cavaquinho Jogando bem baixinho pro povo cantar A nova muda é o som do momento Quem tá fora quer tá dentro Para de dançar E a mulherada vai descendo até o chão Rapaziada na pomba Na pomba, na pomba, se for a GPC Mulelele, mula laia Chega pra cá que a noite só tá começando Mulelele, mula laia Não tem hora pra acabar Mulelele, mula laia É tudo o nosso e o clima esquentando Mulelele, mula laia Vamos voltar pra quebrar É GPC, é GPC, é GPC É Gaviola que o famba já vai começar É sexta-feira e como sempre o bicho vai pegar Chama a galera e os amigos O GPC tá no ar Joga o grima lá em cima Joga o grima lá em cima Vem que hoje tudo é festa Pode confiar Vou cantar Ao som do cavaquinho Jogando bem baixinho Vou cantar A nova onda é o som do momento Vem que agora que a cadeira Mulele, mula laia E a mulherada vai descendo até o chão Apaziada na pomba, na pomba da morte Mulele, mula laia Chega pra cá que a noite só tá começando Mulele, mula laia Não tem hora pra acabar Mulele, mula laia É tudo o nosso e o clima esquentando Mulele, mula laia Vem que agora a GPC Mulele, mula laia Chega pra cá que a noite só tá começando Mulele, mula laia Não tem hora pra acabar Mulele, mula laia É tudo o nosso e o clima esquentando Mulele, mula laia Vamos cortar pra quebrar Mulele, mula laia Amém